É dois amigos inseparáveis Parabéns de um pão Levando o sonho de cidade e estudar Trazer em conto o seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dias de prestação Se realizar o sonho finalmente O empregado passa a ser padrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço e coelho caixão Com todos amigos do recém-casado E ao ser pai do primeiro bar Com uma alegria vinha ter da estrada Não vem na hora que chegar Que o caminhão é oficial a mim Com uma alegria vinha ter da estrada E ao ser pai do primeiro bar Mas o destino do anjo enso è ilor O Amor e o lugar O Amor e o Lua A chuva que fica triste a olhar O Amor e o Lua Não se enxocar, mas o amor Deus tem a sua sim Uma morte não levou, depois eu tenho os braços do amigos A conhecer meu filho, porque eu não vou Naquela cruz, beira da estrada, uma cruz ao lado do tempo Varga pra sempre, onde foi sem falha, a vida e o sonho de um caminhão Com a morte do Tom Caminho, a saudade do seu desejo Os integrantes da vida ruim, se foram dormir E a cama do, que estava abrindo, ali foi embora Fecharam suas portas, sozinhos de fora, e quis sair Saí de jeito, de não ser rumo, para onde foi Oito amarei, me lembro que estou em um aguado e na zona sul Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Como eu ouvi daquela mulher, a flor da rua, a tua casa Eu perdi demais, não som brilho e na zona sul Fecharam-se as portas, sozinho de novo, me quis sair, sair de Deus, esquecendo, para onde vou? Muito bem, me lembro, testou, e no aguardo, e as horas se mudaram, eu perdi demais, não consigo me lembrar de Deus, é o meu ovo e da bela mulher, a toda noite, a tua de Jesus.